Positivo, vamos sentir vida armada aí. Gol, gol! Nossa, esse carro aqui! Meu Deus! Tô com problema de suspensão, porque o cara me faz isso. O problema dele é fazer língua. O cara me faz isso, eu já vou capotar. Opa, opa! Shat Fire, Shat Fire! É um gringo, gringo! Shat Fire, Shat Fire! O que que o índio falou aí? Ele falou na... Língua tupiniquinha aí, eu não entendi. Será que o menino tá jogando com o G Gamer pra caramba? Reca argument!! V每 definições de separação, vou... V passa gás, v passa inimigo! Morro em óculos, óbil em óculos... Essa teoria pela.. Arcar ganher, aposite, aposite, aposite... Cuidado que tem um senhorzinho saindo correndo meia. Meu, eu amo atirar entre os carros. Eu amo atirar entre os carros e ver os hidro dos carros quebrando. É massa, né? Aham. Opa! Eita! É, correu por aqui? É, vai explodindo. Eita, tem um cara aqui, ó! Eita! Opa! Officer now, officer now. Officer now, officer now. Correu, policial.